Mas enfim, tem minha mãe, caralho. Queria falar da minha mãe, que minha mãe não é essas mães Nutella não, tipo Adolfo, minha mãe é mãe raiz mesmo também, aquela que só estudou até a quarta série, é evangélica e vem de avon, essa é a minha mãe. Minha mãe raiz. Minha mãe tem o dom de conseguir tornar qualquer conversa constrangedora, assim, tem uma vez a gente tava, eu lembro muito desse dia, tava uma galera lá em casa, quando eu morava com eles, e o pessoal tava debatendo sobre aborto. Aí eu fui ter a brilhante ideia e falei, mãe, se o aborto fosse legalizado no Brasil, o que a senhora acharia disso aí? Ela falou, Adi, acho que a gente não estaria tendo essa conversa, né? Isso é minha mãe. Mas eu queria dar um toque pra vocês do dia que eu me vinguei da minha mãe, então não tem nem graça isso aqui que eu vou contar, mas é legal falar, vocês podem usar também essa tática que eu fiz, porque eu consegui vingar da minha mãe, esses dias, foi sexta-feira ontem, né, a gente tava no shopping, falei, mãe, eu vou comprar um presente da hora pra senhora, dia das mães, falou, para de gastar dinheiro, você vai ser pai e gastar dinheiro com o besteira, não é besteira, mãe, não sei se a senhora sabe, mas tá ganhando dinheiro pra caralho com a comédia. Falou, quanto dinheiro? Eu falei, muito dinheiro. Falou, mãe, muito, muito? Falei, muito, muito, muito. A senhora não tem noção, é dinheiro pra caralho. Ela falou, sério? Contando aquelas coisas? Porque na boa, dia, assim, você não é engraçado. Falei, mãe, eu sei, mas eu tenho três amigos que são pra caralho, então. Falou, então quer dizer que a gente tá ganhando muito dinheiro, você tem dinheiro, dinheiro pra caralho, dinheiro, então quer dizer que agora a gente é rico. Falei, não, não é isso que eu tô falando, eu quero dizer que agora eu sou rico. A senhora? Pai é mecânico, mãe, vamos combiná-lo, não é? Eu sou rico. Mas enfim, eu falei, pega o que você quiser, vamos lá, então, vou comprar o presente pra senhora, como eu disse, é mãe raiz, qual a loja que ela foi? Casa Bahia. Porque amanhã, falou, vou, eu quero essa geladeira aqui, ó, sempre saí com a geladeira de inox, sai a água, assim, um copo aqui, é muito, quero essa geladeira, falei, eu quero essa geladeira? Quero, então tá bom. Na volta a gente compra. E eu me vinguei da minha mãe. Obrigado.